E em Prudente, pessoal, hoje começam a funcionar 15 leitos de suporte respiratório no pronto atendimento do Coabão. Com o avanço de casos, o objetivo é atender os pacientes que estão nas UPAs à espera de vagas. Por isso, a gente vai agora para a nossa redação ao vivo em Prudente para falar com o repórter Rubens Nakato. Nakato, bom dia para você. Então, como é que vai funcionar esse novo serviço à população? Os pacientes que estão nas UPAs estão passando por uma triagem ali, aqueles que já estão em leitos nas UPAs, para poder, então, seguirem para a UBS da Coab na Zona Oeste aqui de Prudente. Um fôlego a mais nesse momento, viu? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, a abertura desses leitos na Unidade Básica de Saúde da Coab na Zona Oeste aqui de Prudente é uma soma de esforços entre o Poder Executivo e também empresários aqui da cidade, a iniciativa privada, que somaram aí esses recursos, inclusive, para a aquisição de camas e também equipamentos para suporte respiratório. Esses leitos vão funcionar da seguinte maneira. Os pacientes que estão nas UPAs, aguardando vagas aí para hospitais e precisam, de repente, de uma intervenção clínica de urgência, eles serão encaminhados para esses leitos aí na UBS, onde ficarão com suporte respiratório. Não é um leito de UTI onde a pessoa é entubada. Ela tem apenas um suporte ali para ganhar tempo para conseguir, então, uma vaga hospitalar e ser transferida. Mas é o seguinte, na melhor das hipóteses, se esse paciente que estiver nesses leitos tiver uma melhora, ele pode até receber alta de vez. Boa notícia, então, um fôlego a mais para a área da saúde aqui em Prudente, que vem sobrecarregada há semanas. E a gente está vendo aí, desde o início da semana, eu estou falando da ocupação dos leitos nas UPAs, onde mais de 30 pacientes, a gente já falou isso aqui, inclusive, ontem, aguardam, né, aguardavam, né, leitos aí, vagas em hospitais aqui de Prudente e também da região, caso, né, não houvesse vaga nos hospitais aqui de Prudente. Então, esses leitos passando a funcionar agora, 15 leitos, né, esses pacientes serão transferidos, né, ainda hoje, eles já começaram esse trabalho de transferência e esses leitos que ficarão na UBS, eles permanecerão ativos enquanto a demanda de atendimento nas UPAs estiver no limite. Porém, na contramão de tudo isso, a gente sabe, né, que Prudente está batendo novo recorde de ocupação de leitos. Olha só, hein, 133 pessoas, moradores aqui de Prudente, estão hospitalizados, 55 em UTI. Então, não é porque está abrindo vaga, né, Jéssica, você acabou de falar sobre isso, inclusive, não é porque está tendo vaga que as pessoas podem relaxar aí nos cuidados, tem que continuar, porque são esforços, né, que o Estado, o município vem fazendo, vem fazendo aí para conseguir atender esses pacientes, essas pessoas que estão sendo infectadas. Eu acho muito errado, né, expondo uma opinião, a própria população às vezes julgar a administração aí das prefeituras, o próprio governo, porque cada um está fazendo o que pode nesse momento, né, abrindo a quantidade de leitos que é possível para aquela determinada região. Mas a gente volta para aquele ponto, se você não colaborar, se você não ajudar, isso nunca vai parar. 15 leitos aí com esse suporte respiratório para esses pacientes. É interessante porque o paciente que apresentar uma melhora, como você disse, ele não vai nem precisar ir para um hospital, ele já vai diretamente, vai receber alto, então isso facilita o andamento das coisas. Mas vamos evitar de até parar, né, aí nesse novo leito. Esse que é o ponto, você não deseja estar nesse novo leito, você não quer isso para você e para a sua família. Então vamos nos preservar, preservar quem a gente ama, porque esse é o momento. Nakato, obrigada mais uma vez pelas informações, ótimo trabalho.